Olá, tudo bem? Saudações, sim, sinta-se cumprimentado, aqui é Tomás Castil Goubano, juntamente. E aí, tudo bem? Eu sou Augusto Chico Amici, é sempre um prazer estar aqui a fazer vídeo para você que está aí do outro lado. E hoje viemos mais com uma bomba, como de costume, nós sempre bombardeamos. Afirmativo, com certeza, por isso não saia daí, fique ligado, porque a gente hoje vem grande. Tivemos de falar sobre... Bem, já que no Brasil tem muitas cidades e também tem muitos prédios, então queremos falar neste vídeo aqui dos 10 maiores prédios do Brasil. Então é por isso que nós convidamos você que está aí do outro lado a ir conosco, visitar esse lugar onde tem muitos prédios, assim. Mas antes de você ir junto conosco, nós pedimos um especial favor para você aí. Se és novo, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o seu like. Isso irá ajudar bastante o nosso canal. Não se esquecer também de compartilhar o vídeo. Sinta-se à vontade, compartilhe o vídeo. Exatamente. Agora vamos conhecer as 10 cidades com mais prédios no Brasil. O vídeo que nós vamos dirigir aqui pertence ao canal Edson Velten. Aproveite agora para visitar este canal, darem a força lá, porque isso também irá ajudar bastante o canal dele também. Vamos lá conhecer este vídeo. Vamos lá. Vamos a isto. A ansiedade toca lá no fundo. Exatamente. Vamos ver. A ansiedade toca, toca, toca e toca. Nós viajamos para lá. Edson Velten. Velten. Aliança Latina. Presente. Cidades com mais edifícios no Brasil por quantidade. Vamos ver isso. Cidade tem... Décimo lugar. Porto Alegre. Recife. Sei lá? Não, não é. Olha, esse é o prédio do mais. Começamos aí com o prédio do governo. Tem estilo de prédio do governo, mas é pá. Não sei. A enumeração aqui vai por quantidade dos prédios, não por infraestrutura, o modelo e tudo mais, mas por quantidade. Vamos lá ver. Estamos em Porto Alegre agora, na deção posição. São muitos prédios. São muitos prédios, com certeza. Depois, os prédios não são muito assim. Não são muito elevados, a maioria. Nona posição, Tomás. Campinas. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Campinas. Vamos lá ver. São tantos prédios, mas não imagino aquele segundo, aquele primeiro aí. Vamos lá ver isso. Então, em Campinas são tantos prédios e as cores são chamativas. Com certeza. Com certeza. E os tetos também são primos. Com certeza. E ao redor também vem muitas casas da alfanaria. Afirmativo. Veja quem está aqui. Salva. Salvador. Salvador. Na oitava posição. Na oitava posição. Os edifícios que tem. Uau. Isso é interessante. Salvador. Interessante, pá. São tantos, são tantos. Com certeza, pá. Esses prédios. Uau. São de arregalar os olhos. São tantos, pá. Afirmativo. E a maioria estão ao bem do mar. É, isso é interessante. Isso deixa paisagens mais típicas. Há que lançar aqui que a classificação vai por número de quantidade dos prédios, é? Só antes desta garota. Gente, veja aquele lado. Deixa a chamar a atenção, pá. Sério na posição, Tomás? Goiânia. Exatamente. Goiânia. Vamos em Goiânia. Olha tantos prédios, mano. Uau, uau, vive. Deste lado aqui não tem muitos prédios, muitas casas de alvanaria, mas viramos pro outro lado, pá. Estamos pro outro, olha, 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 olha. Outro mundo, outro mundo, com certeza, pá. Cheio! O que que é isso, rapaz? Uma quantidade. Veja aqui, a diferença é que existe. Um prédio está aqui, outro está lá, mas quando giramos, estamos em outro mundo, do outro lado. Muita casa de alvanaria aí, as cores são bem chamas. Olha isso aí. Isso é uma pirata. Aquela, uma rotunda, eu acho. Uau, interessante. Na sexta posição, lá está, Curitiba. Curitiba. Perrambuco. Curitiba, Curitiba. Uau, Curitiba não existe muitos prédios com vários tipos de cor, mas pode dizer que a maioria tem tetos primos. Uau, veja o que que é isso. Isso aqui, tipo, ao pôr o pôr do sol também aí com esses prédios. Isso aqui é tapado. Exatamente. Os prédios já parecem ser aranha-ceu, até tapa o pôr do sol. Mas em Curitiba, parece que tem muitos aranhas-se aí em Curitiba. Se você não tem a parte de Curitiba, deixe aí nos comentários para a gente ter uma ideia. Com certeza, com certeza. E como que é? Não é te garanto que São Paulo, que eu te muito... Quinta poção, seguimos aí com o Fortaleza. Isso, no Ceará, olha essa infraestrutura. Essa infraestrutura, eu sou sempre admirada com essa infraestrutura. Como é que fizeram aí no meio d'água? Ah, mano, pá. Mas, Tomás, será que esse é o tipo... Eu quero um chegar até lá. Eu acho que sim, em Maputo também temos uma infraestrutura desse gênero. Só que esse parece estar mais lá. Em frente? Não. Hã? Não. Não, amigo, esse parece estar mais no fundo. Quantos metros, pessoal? Quantos metros... Isso só pode destacar. A Centou vai conseguir comparar. Porque aqui também, os amigos, temos uma infraestrutura desse gênero. Com certeza, com certeza. Veja o que que é isso. São vários prédios. São vários mesmo, são vários. Uau, mas que arquitetura de ponte é essa, pá? Veja as estradas. Uau, são mesmo... É, bem interessante, mano. Na quarta opção, seguimos com o Recife, neste caso, Perbucu. Perbucu. Perbucu, perbucu. Com certeza. Tantos prédios à beira-mar aí, são todos arregalados. É este tipo de lugar que eu gosto de viver. Né? Com certeza. Você me põe ao lado. Continua sonhando, vai sonhando, vai sonhando, vai sonhando. Não paga se não paga imposto, não. Veja, veja. Veja como é isso. Os prédios são bem interessantes. São lindos. São gigantes, lindos, com certeza. Qualquer cor de água, um pouco azulado, dá mais brilho aos prédios. Acordou, e você tem aquela vista, e tem aquela vista bem panorâmica, né? Além de ter aquela vista aí, você acordou com a toalha mesmo, vai ao elevador, dá isso. Não, isso não, isso não. Geralmente não acontece essas coisas. São suas fantasias. Geralmente isso não acontece lá no Brasil. São aventuras. Comigo poderia acontecer, mano. São aventuras, né? Estamos ainda em Recife, vou perda. Veja o que é isso. O mar é muito grande, que os prédios giram. Terceira posição, Belo Horizonte. Belo Horizonte, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso é gigante. Isso é mar de prédios. Isso é gigante. Só que a qualidade dos prédios em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, é estupenda. Uau. Depois com uma vista, uma vista noturna aí, pá. Já sabe, já vai anotecer aí, viu? Sim, ficamos com o filho, tu és a estrela da manhã. Com certeza, isso é de alegrar os olhos. Afirmativo, arrebenta os olhos. Com certeza, com certeza. Olha só, parecem ser estrelas. Mano, se você olhar de longe, fica a parecer uma planta, uma planta de um arquiteto, né? Segunda posição. Rio de Janeiro, seguimos aí, segunda posição, Rio de Janeiro. Ah, eu te garanto que é o primeiro que já vê aí. Não, não, não. Mas, epa, tu lhe diga que sim. Aí tem... Ah, graças é que o Rio de Janeiro, são vários prédios. Com certeza, com certeza. Olha, prédio 4K. Este é 4K. Prédio de vida. Uau, uau. Tem já o telefone? Uuuuh, filho. Mano, mano, mano. Tuas estrelas da manhã, com certeza. São Paulo, quando se trata de vista noturna, estamos a falar. Porto? São Paulo, você ganha o primeiro lugar. Eu sabia, com certeza. Eu estava aí a mencionar que o São Paulo viria em primeiro lugar. O que se passa, mano? É isso aí, pessoal. Então, a primeira posição é ver São Paulo com muito o mar de prédio, mano. Este é um oceano inteiro de prédio, não é o mar? Com certeza, com certeza. Um oceano inteiro de prédio. Isto é incrível. É incrível. That's amazing. Amazing, incrível. Com certeza. Fecha o que é isso, irmão. Fecha o que é isso. Filho, tu és estrela da manhã, com toda certeza. São Paulo, São Paulo. E a tua estrela da manhã de São Paulo é bem pesada. São Paulo está a matar. Está a matar. Quando estão a abrir, ele está a fechar. Está a fechar. Vocês estão a abrir, estou a fechar. Só aproveitar agora para vocês pedirem um grande favor aí para vocês poderem baixar as músicas moçambicanas, músicas africanas aí no site de Piripir Música. Então vocês darem uma pesquisada aí no Google Piripir. Vai aparecer na primeira posição aí. É só baixar em várias músicas. Surgiu uma pergunta até aqui. Quantos pisos tem o maior prédio da sua cidade? Com certeza, gostaríamos. Então, deixe aí nos comentários para que a gente fique a saber. O maior prédio aqui da nossa cidade tem quantos andares? São poucos que não dá vontade de falar. Não dá vontade de falar, cara. São somente 12. 12 andares. 12 andares. Mas esse 12 andares, você não sabe que estamos a matar aí. Não dá vontade de piscar a escada subindo. Não, não. Então, aqui na beira, particularmente, não temos um arranha-seu assim. Com certeza. Ali, Moçambique, não temos vários. Então, pessoal, nós... Não, não estamos a falar da nossa cidade. Não estamos a falar da nossa cidade. Estamos a falar isso em Moçambique. Estamos a falar da nossa cidade. Produtão, Produtão, por favor, deixe-nos... Vai, deixe-nos trabalhar. Então, é isso aí, pessoal. Chegamos ao finalzinho aqui do nosso vídeo. Foi muito bom estar convosco a reagir a esse vídeo aqui. A ver os prédios, as cidades com mais prédios. E... Foi um vídeo interessante. Foi um vídeo muito, muito, muito interessante. São Paulo a destacar o primeiro lugar aí. Foi bom estar consigo até aqui. Se nos acompanhaste até aqui, por favor, sinta-se à vontade. Compartilhe o vídeo, mano. Ninguém proibiu. Ninguém vai proibir. Compartilhe o vídeo. Acho que é tudo, não é? Paramos por aqui. Bye, bye. Até.